Bom, alô, de volta, um dia absolutamente demente, desculpem a demência toda, é um e meia da manhã, tenho que acordar bem cedo, amanhã é um dia especialmente importante no fórum de Vladivostok, que é entrevista com o presidente Putin, o presidente Putin vai conversar exclusivamente conosco no fórum amanhã. Então, nessa gravação que vocês estão ouvindo é a noite anterior, o primeiro dia do fórum de Vladivostok, que foi realmente espetacular, em vários sentidos. Bom, resumindo uma longuíssima história, esse é o fórum mais importante do leste da Rússia, da Sibéria, do leste da Rússia e do projeto de desenvolvimento sustentável da Rússia, com implicação direta do governo federal e com todos os oblastes, inclusive o oblast principal, onde Vladivostok é a capital, Primorsk e Kraj. Estava muito, muito cheio o fórum, com muitos visitantes da Ásia inteira, isso é super importante. Não tem absolutamente nada a ver com a demência do Ocidente e o Ocidente aqui não existe. O Ocidente é tão longe, para vocês terem uma ideia, o nosso fuso horário é sete horas à frente de Moscou, ou seja, a gente está na Ásia profunda. Aqui à direita é o Pacífico, ou seja, a gente está na Ásia Pacífico, que é como a Ásia inteira é conhecida na Ásia. Não existe essa noção de Indo-Pacífico, que foi inventada pelo poder hegemônico. Nós estamos num dos corações da Ásia Pacífico. A Coreia do Norte está a 120 quilômetros da fronteira daqui para o sul. Aqui é o começo da Transsibiriana, a verdadeira Transsibiriana. Ela começa em Vladivostok, depois que ela passa por Pequim e chega a Moscou, construída no final do século XIX, um dos grandes empreendimentos ferroviários da história. E eu passei o dia em várias sessões muito importantes hoje. Uma delas era uma sessão sobre investimentos em todo o leste da Rússia, na Sibéria, no sul, no leste da Rússia inteiro, corredores de conectividade, investimentos de infraestrutura, todo tipo de investimentos de infraestrutura, investimentos em ferrovias e chegando brevemente a trens de alta velocidade. Ou seja, o leste da Rússia inteiro, que é uma região imensa, com riquezas naturais imensas, a maior delas ainda não exploradas, daqui a alguns anos vai estar tudo interligado em corredores de alta velocidade, com trens de alta velocidade. E o governo federal está diretamente implicado. Isso é algo que Putin deve conversar a respeito em detalhes, na sua aparição exclusiva para os membros do fórum. Em detalhes, como ele tem sempre o dossiê e os números com ele, o que o governo federal está investindo em detalhes em cada um desses projetos, o longo prazo, o fato de que esse desenvolvimento dessa conquista do leste da Rússia é, em vários aspectos, um jogo de espelhos da conquista do oeste da China, que começou basicamente, no fundo, começou em 1999. Ou seja, a conquista da China, a conquista do Xinjiang, a partir do corredor de Gansu e das províncias do oeste da China até o Xinjiang inteiro, é um projeto que começou há um quarto de século, digamos, não é muita coisa. O projeto russo começou mesmo a sério, no máximo, nos últimos dois anos. E, ou seja, os planos quinquenais, os equivalentes russos dos planos quinquenais, que os chineses são mestres, os russos já têm mais ou menos planejado o desenvolvimento da Sibéria e do leste da Rússia até além de 2035. Uma dessas sessões importantíssimas que eu acompanhei hoje tinha representantes de diversas empresas estatais, federais, locais, governadores, etc., falando de investimentos em todos os sentidos e desenvolvimento sustentável. Vocês imaginam, por exemplo, se isso fosse no Brasil, claro, mal comparando, seria um projeto sustentável de segurança nacional de desenvolver uma área no Brasil gigantesca, por exemplo, vamos desenvolver a Amazônia inteira ao mesmo tempo. É o equivalente de você desenvolver o leste da Rússia inteiro de uma maneira integrada, como um projeto federal, um projeto de segurança nacional, de desenvolvimento sustentável em escala nacional, com o governo federal plenamente implicado, com metas que devem ser cumpridas, e os governadores regionais têm que cumprir essas metas, e as empresas privadas, é uma parceria estatal-privada. As empresas privadas em todas essas regiões também avançando de uma maneira espetacular. Comparada com o fórum do ano passado, eu estive no fórum aqui no ano passado, você vê que em um intervalo de um ano o avanço em imensas áreas é imenso em todos os sentidos, porque tudo aqui é desmesurado. O tamanho do leste da Rússia é desmesurado, é uma região que a potencialidade é única no planeta inteiro, e como a gente já disse mais, e é sempre bom frisar, as riquezas naturais, a capacidade de exploração das riquezas nacionais é praticamente infinita, o que gera o quê? A cobiça do Ocidente nas suas guerras eternas contra a Rússia, porque o objetivo principal de uma guerra eterna contra a Rússia sempre renovada vindo do Ocidente é desmembrar a Rússia, desmilinguir a Rússia, atacar a Rússia por dentro, e depois expandir e rapinar todas essas riquezas infinitas russas. Bom, isso são os temas principais que estavam sendo discutidos hoje no fórum. Nós tivemos a nossa própria sessão, a nossa própria mesa redonda, a sessão do mundo multipolar, no final da tarde, com scholars do sudeste da Ásia inteiro, praticamente, na mesa tinham indianos, chineses, indonésios, Mianmar, claro, este que vos fala, Maria Zakharova, que chegou no final com uma exposição basicamente focalizada na Rússia e a relação da Rússia com o sudeste da Ásia, foi muito, muito proveitoso, muito legal, e a resposta da audiência foi excelente. Tinha muita mídia russa e alguma mídia europeia também. Então, essas nossas mesas multipolares estão virando uma tradição nos principais fóruns da Rússia, o Fórum de São Petersburgo e o Fórum de Vladivostok. E, cada vez mais, a gente entra sempre mais fundo em aspectos da evolução do mundo multipolar. Por exemplo, nós discutimos o BRICS, bastante, durante a nossa sessão. O professor Zhang Weiwei fez uma demonstração absolutamente extraordinária da simbiose entre a China e o sudeste da Ásia, os dez da ASEAN, os meus, como é que chama, os meus vizinhos, os meus amigos e os meus vizinhos no sudeste da Ásia. eu falei um pouco como, digamos, um representante lateral, subversivo e underground da Tailândia, que é a minha casa no sudeste da Ásia. Intervenções do... Um ex-primeiro-ministro nepalês, um doce de diplomata, falou muito da relação do Nepal com os seus dois grandes vizinhos, Índia e China, no sul da Ásia. Então, foi... A gente fez um tour das relações do sudeste da Ásia com Rússia, China e Índia e a importância dos dez da ASEAN, do sudeste da Ásia, na formação do mundo multipolar e no fato de que vários deles querem entrar nos BRICS. Entre eles, especialmente, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Malásia e Mianmar. Ou seja, metade da ASEAN está na lista para entrar nos BRICS. Super, super importante tudo isso. Bom, aí culminando o dia, nós fomos... Pegamos o iate multipolar multivodal e fomos navegar na Bahia de Vladivostok. Bom, essa realmente é a famosa cereja do bolo do leste da Rússia. Atrás de vocês está Vladivostok, a cidade. A gente continua navegando na Bahia e a cidade está atrás. E a ponte principal, tem duas pontes fundamentais em Vladivostok. A ponte principal está logo atrás da gente. Está ventando muito. Então, esse é um problema. É um problema de som. Mas vocês têm essas imagens que ninguém tem. o barco multipolar na Bahia de Vladivostok no primeiro dia do fórum. Maria Zakharova está no barco. O embaixador da Coreia do Norte está no barco. E a confraternização do multipolar acontece aqui. voltamos agora. São duas da manhã. Estou conversando com vocês agora às duas da manhã do hotel. E foi coroando um dia muito importante de discussões seríssimas sobre o entroncamento das diversas regiões da Ásia no desenvolvimento do mundo multipolar e multinodal, a relação da Rússia e desse processo de desenvolvimento sustentável russo com os seus vizinhos asiáticos, como a Ásia e a Eurásia como um todo estão se organizando, especialmente nesse ano importante, o fórum dos BRICS, mais ou menos daqui a menos de um mês e meio. Ou seja, ele está praticamente na esquina, as principais decisões que devem ser tomadas, e o fato de que a Rússia e a Ásia e a Eurásia como um todo estão no fulcro dessa formação do mundo multipolar. Então, esse é um pequeno resumo para vocês da importância desse fórum que, evidentemente, no Ocidente está e será minimamente noticiado e muito menos zero analisado. E eu espero que isso, pelo menos, sirva para o Brasil super importante, como o Brasil membro dos BRICS, vocês brasileiros verem a importância de tudo que está sendo discutido literalmente do outro lado do mundo. Aqui a gente está, como vocês sabem, aqui a gente está no fulcro da Ásia-Pacífico. Então, boa noite, bom tudo para vocês, até a semana que vem. E a semana que vem a gente pode ter mais tempo de entrar em muito mais detalhes, não só do que foi discutido aqui, como o que o presidente Putin vai passar como mensagem direta, não só para a Ásia, mas, evidentemente, para o outro lado, que continua querendo travar uma guerra eterna contra a Rússia e dentro do território da Federação Russa. Muito obrigado a vocês todos. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.